E quem traz respostas para a nossa audiência é Helena Caetano. Tudo bem, Helena? Oi, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bom. Olha, queremos aqui renovar o nosso convite, né, Helena, aos telespectadores. O pessoal tem dúvidas sobre serviços públicos, sobre coisas que acontecem no dia a dia. E nós estamos aqui a postos para atualizar estas questões, para buscar informações, buscar respostas. Está na telinha aí o número do WhatsApp, 519-9769-7129. Você pode mandar aí uma foto, um vídeo, um áudio, né, ao longo de toda semana e toda segunda-feira, então, um repórter aqui para trazer estas respostas. Hoje, coube a Helena esta tarefa. Temos muitas respostas interessantíssimas para quem nos acompanha. Isso aí. E como a gente já destacou, né, Helena, a questão principal hoje é o piso da enfermagem. A gente vai falar já, já. Mas, bora para a tela, vamos começar aqui com uma outra questão, que é a participação da Ieda da Silva. A Ieda está perguntando o seguinte, gostaria de saber se o Exército não poderia fazer essas pontes do interior para ajudar essas pessoas. Acredito que ela se refira a essas pontes do interior aqui de Cachoeira do Sul. Muitas pontes caíram, infelizmente, em virtude das chuvas, né, Helena? Exato. Daniel, essa demanda veio a partir da reportagem do Bernardo na última semana, falando sobre as pontes da Porteira 7 e várias, inúmeras pontes do interior de Cachoeira do Sul, que em função das chuvas, enchente e tudo mais, estão, assim, em situação muito precária ou, então, intransitáveis. Seguinte, a gente foi até o comando do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, o Tenente Coronel Leal, e ele gentilmente nos atendeu, respondendo essa dúvida, por que que o Exército pode ou não participar desse tipo de iniciativa. É o seguinte, o Exército tem realmente equipamento, tem mão de obra para esse tipo de empreitada, só que em condições e situações extremamente emergenciais. Isso porque é uma unidade militar, né, e cabe à Prefeitura de Administração Municipal cumprir com isso, né, de prestar esse tipo de serviço à comunidade. O comandante mencionou que a unidade militar local integra, inclusive, o 4º Grupamento de Engenharia do Sul, Daniel, que está atuando hoje lá em Lagiado, naquela região do Vale do Taquari, onde a situação de emergencialidade é extrema e realmente é necessário a atuação dos militares lá. Eles estão atuando junto aos militares de outras unidades e é um grupamento que age nessas situações de emergencialidade. No caso de Cachoeira do Sul, é possível o Exército ajudar? É sim, desde que a Prefeitura envie o ofício para a unidade militar, explicando, justificando realmente qual é a situação do município, por que que o município não está conseguindo cumprir com aquela demanda, a emergencialidade, a necessidade extrema dessa demanda, e aí este pedido é enviado ao Comando Militar do Sul, que é quem dá a palavra final sobre se a unidade militar pode ou não realizar aquela obra. A unidade tem uma autonomia para intervenção no município de pequenos serviços, como, por exemplo, eventualmente acontece do município solicitar auxílio das unidades militares, né, Daniel, para remoção de árvores, para poda de árvores, em caso de tempestade, de temporais, enfim, onde o quartel se faz presente e aí o comando tem autonomia para isso. Mas no caso de construção de pontes, reconstrução de pontes, aí é uma situação diferenciada, né, em que precisa do ok do Comando Militar do Sul e da iniciativa do município em buscar esse auxílio por parte das unidades militares. Tá certo. Obrigado, Lena, já por essa resposta. E a gente aqui, mais uma vez, enfatiza, né, justamente essa necessidade que o poder público tem, né, Lena, de correr com isso, porque tem muitas comunidades com dificuldades por conta dessas pontes que foram levadas pelas cheias, por esse grande volume de chuva que a gente teve nas últimas semanas. Vamos voltar, então, aqui para a tela. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta do Marco Antônio. O Marco Antônio está fazendo aqui a seguinte pergunta. A pessoa que faz certidão atestando o desejo de ser doador de órgãos pode desistir dessa intenção e cancelar o documento? Inclusive, na semana passada, né, Lena, a gente trouxe aqui uma reportagem especial da Telma demonstrando que nos cartórios do Rio Grande do Sul, a pessoa pode procurar o cartório e pode fazer esse registro garantindo ali, né, o seu desejo, registrando o seu desejo de ser um doador de órgãos. Isso não tem nenhum custo nos cartórios do Rio Grande do Sul. Mas vai que a pessoa muda de ideia. E aí, o que a gente responde para o Marco? A resposta é sim, pode desistir sim, Daniel. A gente explica o seguinte, ó, para ser doador é necessário comunicar familiares. A família é quem tem, assim, a palavra final nessa questão, Daniel. Só que a oficialização disso, dessa intenção em cartório, faz com que a sua intenção seja formalizada no momento que você registra no cartório e esse registro, esse comunicado vai para a central de doações e no momento que ocorre, né, algum problema no momento que a pessoa morre, a central, né, existe todo um sistema informatizado, a central fica sabendo e emite, né, para o hospital, enfim, o comunicado de que a pessoa tinha intenção de ser doadora e isso é apresentado à família, que muitas vezes não sabe dessa intenção. Então, é um argumento a mais esse documento, na verdade, para que a família saiba da intenção da pessoa de ser doadora, né. Mas se em algum momento você quiser formalizar essa intenção e por um motivo qualquer resolver desistir, é só ir no cartório e comunicar lá, solicitar a rescisão, que daí o seu documento é rescindido e a central também é comunicada da sua desistência. Bem tranquilo. Ok, então, respondida aí a questão para o Marco, né, que fez essa pergunta. Vamos adiante aqui, tem mais perguntas da nossa audiência. A Silvana Cunha quer saber o seguinte, se tiver hepatite quando criança, pode ser doador de sangue ou de órgãos? Pergunta interessante, Daniel, com relação à saúde. A gente fez contato com o pessoal do HCB, lá do Banco de Sangue do Hemocentro, para ser doador de sangue, a pessoa pode doar desde que tenha tido hepatite antes dos 10 anos de idade. Isso é bem importante. Antes dos 10 anos de idade, sim, pode ser doador de sangue. Doação de órgãos? Pode ser doador de órgãos, sim. Só que nessa condição de ter tido hepatite, independentemente da idade, só quem pode receber o órgão dessa pessoa é uma pessoa que já tenha tido hepatite também. Mas tudo isso vai no formulário, vai no prontuário. Então, se a pessoa teve hepatite, sim, pode se habilitar a ser doador, que daí o sistema vai acusar, em caso de necessidade, qual a condição de saúde daquela pessoa durante a vida. Perfeito. Muito obrigado, Silvana, aqui, por essa pergunta. E destaco para você de casa, mais uma vez. Quer participar com a gente aqui do Responde aí? Então, ao longo da semana, né, Leandro? O pessoal vai participando, mandando aí as notícias, e tendo uma dúvida sobre um serviço público, algo que já tentou, não conseguiu, manda para a gente aí na interação, nesse número que está aparecendo na telinha. Segunda-feira, sempre um repórter por aqui. Bom, vamos, Leandro, então, agora para a questão, não diria mais importante, mas que diz respeito a um grande número de pessoas, especialmente aqui em Cachoeira do Sul, a pergunta da Giovana Mendes, que é a seguinte, qual a situação do pagamento do piso da enfermagem em Cachoeira do Sul? O que podemos dizer para a categoria? Olha, Daniel, hoje pela manhã recebemos três mensagens, inclusive, sobre esse assunto afora que nós já tínhamos em mãos. Assim, ó, pessoal, foi aprovado na Câmara, né, a suplementação, a autorização para que o município receba essa verba do governo federal, dessa suplementação orçamentária de 700 mil reais, para complementar, então, o piso da enfermagem para os profissionais de Cachoeira do Sul. Foi aprovado pela Câmara, já tramita na Prefeitura e agora pela manhã a Prefeitura emitiu um e-mail atualizando essa situação, mencionando que, de parte da Prefeitura, a tramitação já foi agilizada sexta-feira. Hoje, segunda-feira, essa documentação em que autoriza a Prefeitura, inclusive, a fazer o repasse para o HCB, para que os profissionais de lá também recebam essa atualização, esse piso nacional. Hoje, segunda-feira, deve passar na jurídica para que o projeto, então, para que ocorra uma assinatura final e aí o repasse possa ser feito ao HCB. Profissionais do município já devem receber agora em outubro, destacando, Daniel, que essa suplementação é retroativa ao mês de maio, então, devem receber retroativamente a maio, junho, julho, agosto e setembro, agora já na folha de outubro. Profissionais do HCB, a gente questionou e a resposta do HCB foi sucinta. Assim que recebemos o repasse, a gente repassa para os profissionais. Então, destacando que as notícias são boas, a tramitação já está agilizada por parte da Prefeitura, hoje ainda deve sair esse ok final por parte da jurídica, o repasse deve ser feito porque a verba já está nos cofres do município e, a partir de então, profissionais da Prefeitura, HCB e UPA, estão dentro do piso nacional e não podem receber menos que isso. Ou seja, em enfermeiros, R$ 4.750,00, técnicos em enfermagem, R$ 3.325,00, auxiliar de enfermagem em parteiras, R$ 2.350,00. Boa notícia, né, Daniel? Se resolve uma situação porque tem muita gente aguardando no sufoco aí, precisando desse dinheiro e para que a situação realmente tenha um encerramento, porque Cachoeira do Sul estava devendo isso aos seus profissionais. É isso, aí está então a atualização sobre o piso da enfermagem em Cachoeira do Sul. Bom, este foi o quadro Responde Aí, Lena Caetano trazendo respostas para a nossa audiência, obrigado a você de casa que participou, que mandou aí o seu questionamento, na próxima segunda-feira a gente traz mais respostas aqui em mais uma edição do quadro Responde Aí. Lena, obrigado pelas informações, boa tarde, boa semana. Obrigada, Daniel, para todos nós, especial e abençoada a semana para todo mundo. A gente se vê.